Agora tem uma parada interessante nisso aí também que é o seguinte, tinha muito cara também que se achava o pica na televisão, que aí quando ele foi se aventurar sozinho, aí o cara às vezes tem um choque de realidade que não era ele, era a emissora. Exatamente. Tem isso. Emissora. O cara vem e fica, porra, mas o negócio não vira, não vai. Muitas das vezes ele tava em evidência, não era nem porque não que ele não tinha competência, mas era muito mais a emissora de onde eu tava ele. Catapulta ele. Do que apontamente ele. Exatamente. Tem muito isso, mas tem caras que, por exemplo, o Galvão, você bota o Galvão pra fazer qualquer coisa no YouTube é garantia de sucesso, não tem a menor dúvida. Mas o Galvão é o Galvão, imposto. O Galvão é foda, porra, é isso, o Galvão, ele é o Galvão, ele não é... Não é a Globo. Ele não é o Galvão por causa da Globo, ele é o Galvão porque ele é o Galvão. E agora acho que isso ficou claro com essa incursão do Galvão. E tu assistiu um Galvão mais soltão, fazendo a graça, Galvão e o YouTube, é... Isso você também tem uma curiosidade. E outra coisa, essa revolução que a Tarelli falou, ela... Hoje, o grande produto dessa revolução é quem vai transmitir os melhores eventos com imagem. A transmissão de evento do futebol, aí você vai do futebol pra baixo, É o grande filé de conteúdo pra você entender. Primeiro, o que eu posso atacar? Eu, Charla, que não sou o Kazé TV, que teve o Kazé com a Live Mode, faz um encontro de gigantes. A marca Kazé explodindo e a produção Live Mode que gera esses conteúdos todos, a maioria deles. É o casamento perfeito. Mas tá vindo agora, 24, acaba o contrato com a Globo. Então, assim... De quem? Do Brasileirão. Do Brasileirão. Lógico que isso... É o que vai acontecer. Ao princípio, deve continuar... E tem liga vindo. É, tem a capacidade de liga. Vai dar alguma coisa aí. Eu acho que, assim, eles devem dividir isso melhor. Vamos continuar existindo espaço pra TV fechada. Deve existir o pacote TV aberta, fechada. E deve ter algo pra streamer. Porque você tem aí... Já me falaram que Netflix pensa em entrar no ramo. Lá fora já tem negociado conteúdos esportivos. Mas o Prime Video, nos Estados Unidos, já tá lançando um app só de esporte deles. Então, porque lá eles têm NFL, lá eles têm NBA, lá eles têm um monte de esporte. Que aqui no Brasil, eles têm o interesse, daqui a pouco, negociar. Em 2025, de repente, entrar numa disputa por conteúdo de Brasileirão. A Paramount está com o Libertadores. A gente tem a Star Plus, que é o grupo Disney, com o Libertadores Sul-Americana também. E aí, futebol é muito caro. Então, assim, um canal como o Charla entende que, porra, esse universo de conteúdo ao vivo é do caralho. Mas futebol ainda não dá pra gente. É. E é bem mais barato comprar direitos de transmissão pra streaming do que pra televisão. Sim. Sim. Por enquanto. Isso que eu tô vendo. Eu acho que a galera viu agora, vai dar... Agora vai dar um ano, cara. E mesmo assim, esse mais barato tá na casa de milhão aí, dependendo do conteúdo. Mas aí você começa a buscar o que que pode dar um hype aqui pra eu transmitir com imagem que não é nessa fortuna que é a briga de gigante que é o futebol. Então, assim, entram... Eu tava pesquisando com a galera. O futebol de set e o futevôlei estão, assim, num nível de crescimento, de consumo, de interesse. Eu fui ver aquele movimento que o Grêmio fez com o Luva de Pedreiros, Falcão... Léo Moura, Maico. Botaram no grupo do Thiago uma transmissão ao vivo que tava tendo no sul, de um canal Lága Russo, que nem era o... O canal não era gigante. O canal tinha menos de 40 mil. Tava com 14 mil ao vivo vendo o jogo. Simultâneo. 14 aparelhos, né? Mil. Bitsorque. Pra tu ver. É, é. Esse futebol aí de sete. Futebol de sete, perdão. O cara na transmissão falou, futebol de sete é o esporte mais praticado no Brasil. Superou o futsal. É o esporte que é mais praticado nos clubes, nos bairros de... E é o que mais se joga hoje pelada, porque quase não tem quadro, não tem treino. Não tem treino ao dia e a galera vai pro Sintena. Aí você tem o quê? X1, pô. X1. X1 é absurdo. Aí você vê junto com esse fenômeno. Junto com esse fenômeno, tá desembarcando no que vem no Brasil, a Kings League. Tá ligado a Kings League? Não. Kings League eu também aprendi há pouco tempo. É um torneio lá na Espanha de futsete. Só que turbinado porque ele é o torneio do Piquet. Então o que o Piquet fez? Montou um time dele com várias lendas do Barcelona. E aí os outros times são montados por outras lendas. Então o Becker não tem um time... É o famoso showball do atualizante 5, tá ligado? 2.0. Tá desembarcando no Brasil ano que vem, já com o Neymar com uma equipe e o Ronaldinho com outra equipe. Pô, vai ver. Então assim, isso aí, por exemplo, pode ser um filão de conteúdo que tá aí, chegando. E eu lembro que na época do showball eu era molecão, porra, já não parava pra crer. Porque eu falava assim, caraca, me falaram que o Maradona jogava pra cacete. Agora eu quero ver esse maluco jogando. Tinha direto o Brasil e o Argentino. De Jauminha. De Jauminha era o Pelé do showball. Ah, o Globo, o Sport TV, era quem transmitia. Eu tinha um amigo que trabalhava no Sport TV que me dizia que showball dava mais audiência ali, concorrência, Sport TV, TV fechada. Sábado, meio-dia. Showball dava mais audiência do que Manchester e Wolf Hampton. Aham. Premier League. Sim. Eu falava, caraca, porque um dia eu falei com esse, pô, não consigo me edificar. Isso na época. Na época. Hoje eu acho que não tem a galera que não só tem. Mas assim, na época, já o futebol inglês tava bombando. Isso não tem 10 anos. Mas se fosse investido, talvez, o Futset e se fortalecesse, podia hoje ter uma audiência maior também. Óbvio, óbvio. E sem estar no Sport TV, estando num canal de streaming, estando com a galera diferente. Mas eu acho que além da... o que as grandes emissoras estão enfrentando, além da questão dos direitos, é a questão da forma de comunicar. Ah, com certeza. Que eu acho que isso que tá começando... elas estão começando a entender e passar por reformulações exatamente pra tentar se adequar à forma de se comunicar hoje. É, e fica um negócio meio assim, quando quer fazer isso, eu acho que eles já não tem o time de simplesmente ser natural. Eles forçam um legalzão, sabe? É, então tem que ainda achar esses termos aí. Porque assim, a gente não sentou no tiara e falou assim, pô, vamos ser assim? Não, vamos ser como a gente é. É, isso. Vamos ser como a gente é. Então, essa naturalidade é que é foda pros conglomerados, tá ligado?